Hoje o vídeo vai ser mais descontraído porque eu estou aqui me preparando para ir para a praia Só que não é uma praia comum, olha só aonde a gente está agora Deixa eu ver se dá pra ver bem aí, vamos lá ver se a câmera ajuda Olha só, navegando no meio do mar Estamos passando agora pelo estreito de Gibraltar E estamos no meio do mar, mas eu não poderia nesse domingo deixar de fazer esse videozinho para vocês Estou tendo que fazer vídeo porque a internet não está tão boa aqui no navio Eu estou tentando ver e percebi uma coisa A maioria dos sites ligados a criptomoedas são bloqueados Eu vou até mostrar isso para vocês, é super interessante Mas eu não podia deixar de fazer esse videozinho para você Então já vá deixando o like, já vá escrevendo-se no canal Se você ainda não está inscrito para receber as melhores informações sobre cripto Então vamos lá, eu vou falar nesse vídeo sobre o Bitcoin Está sendo possível e especulado já em bater 150 mil dólares no próximo all time high do ciclo E também temos mais um fundo aí, quem sabe será a MicroStrategy 2 comprando muito Bitcoin Bitcoin, é um fundo de pensão aí, é uma empresa na verdade comprando muito Bitcoin para fazer o seu tesouro Também vamos analisar o Bitcoin que eu sei que é disso que vocês gostam Ah, e por último, eu vou explicar para vocês qual a melhor forma que eu vejo de você estar exposto em Memecoin Então vem com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar Então vamos lá Abrindo nossa telinha agora Para que você veja aí Notícia já direta aí Sobre o Bitcoin Onde nós vemos a Semler Eu sei que eu estou olhando para o lado ao contrário É que o monitor está aqui e a câmera está em frente Então parece que eu estou olhando para o lado ao contrário para ter uma câmera melhor para vocês Semler Scientific comprou mais 150 milhões em Bitcoin Então ele já tem aí 58, ó Ele já comprou 58 milhões de dólares em Bitcoin Eles compraram mais 150 mil em Bitcoin aí Então será a nova MicroStrategy? Eu já tinha mencionado durante essa semana Na semana passada uma notícia de que essa empresa estava querendo colocar no seu tesouro Mais a sua, aumentar a sua participação em Bitcoin Então eles começaram a comprar E agora não só mantém o seu tesouro aí As suas finanças em dólar Mas também colocaram Bitcoin nas suas finanças É mais uma empresa aderindo aí ao Bitcoin Vamos lá O Standard Chartered já está a favor do Bitcoin a 150 mil Se Trump ganha a eleição nos Estados Unidos Ou seja, muita gente já está vendo que a eleição americana tem um impacto direto no preço do Bitcoin E terá aí, e será na verdade, no meu entendimento A nova desculpa para o Bitcoin ter batido um topo histórico Seguindo o ciclo dele Então segundo este banco Ele diz que o Bitcoin poderá alcançar 150 mil dólares em novembro Na verdade eles dizem esse ano Ou seja, ultrapassou a meta dos 100 mil dólares Que a maioria acreditava que o Bitcoin bateria este ano O banco acredita que ele poderá bater 150 mil Se em novembro de 2024 Trump vencer Biden nas eleições presidenciais E aí eles dizem O diretor, o diretivo do banco britânico Dizem que o presidente Trump impulsionaria a indústria das criptomoedas E provocaria uma maior adoção ao sistema digital Não só aprovando várias leis que beneficiariam as empresas que trabalham com cripto Mas também usando isso como a bandeira principal de sua campanha E assim ele diz aqui Deixa eu ver onde é que estava a notícia aqui Que eu olhei agora Que ele próprio, Donald Trump Ele já se posiciona Deixa eu ver onde é que eu encontro aqui Eu estava com essa notícia separada O Donald Trump já se diz aí Que é o presidente das criptos Aqui ó Donald Trump está se chamando Se autodenominando o presidente das criptos Na arrecadação de fundos para tecnologia em São Francisco Então em um evento lá em São Francisco Ele bateu no peito e disse Eu sou o presidente das criptos Com isso o que é que a gente vê? Mais uma possibilidade dele usar isso como uma bandeira política E com isso vai se tornar mais fácil Principalmente a muita gente que é conservador nos Estados Unidos Que vota no Trump Poderá estar vendo criptomoeda como algo normal E não mais aquele bicho de sete cabeças que muita gente via Que é no caso o que está acontecendo aqui agora no navio Onde eu não posso acessar sites de cripto Por exemplo Eu tentei acessar aqui a Binance E olha o que é que acontece Não deixa Eu tentei acessar um site de notícias Que chama-se bitcoin.com Para abrir notícias E olha aqui o que é que eles dizem Que a página está indisponível E que isto viola uma política de segurança interna Então realmente eles não estão permitindo que eu abra Inclusive com o Telegrafo Eu queria ler algumas notícias aí para vocês E eles também não permitem aí abrir Quem sabe com o Trump sendo o presidente das criptos Eles comecem a entender que bitcoin é na verdade O ouro importante do atual momento E não mais aquele gold antigo que a gente tinha Vamos dar uma olhada nas análises aí Bitcoin fazendo aquele movimento que a gente tinha desenhado aqui Onde após tentar mais uma vez chegar nos 73 mil dólares E naufragar quase nos 72 Ele volta a corrigir para a região de suporte dos 68.800 Região importantíssima para manter-se ainda Com possibilidade de tentar romper o topo histórico aí Entre junho e julho Coisa que pelo próprio gráfico como eu desenhei Eu acho que a gente vai esticar isso até próximo de setembro Quando o mercado americano deverá cortar juros No caso o Fed deverá cortar 0.25 pontos Ou seja, 0.25 basis point A gente já viu que o Canadá cortou 0.25 Europa cortou 0.25 Mas Estados Unidos mantém-se ainda sem esses cortes Mesmo diante da queda que nós tivemos recentemente do mercado E claro, com isso Uma talagada que o dólar deu Vamos dar uma olhada aqui Olha só, talagada para cima que o dólar deu Sempre que o dólar sobe, o mercado cripto corrige Sempre que o dólar cai, o mercado cripto sobe É assim que funciona É o ciclo, inclusive, dos próprios mercados No total 3, onde a gente aguarda a altcoin season aqui Nós temos ainda um período de acumulação Mas com falha no rompimento da resistência dos 690 mil Que é um ponto importante para as altcoins romperem E assim haver a diminuição da dominância do bitcoin Que voltou a subir Ela tinha perdido a LTA de suporte Retestou por duas vezes tentando romper Mas ajudada pela alta do dólar Ela rompeu e agora voltou a ficar acima Fazendo essa antiga resistência agora de suporte Foi um antigo suporte Ia virar resistência Voltou a ser o suporte Então, bitcoin hoje com 55,21% de dominância no mercado Vamos ver o Crypto Bubbles aqui Para a gente ver Olha só, bret, memecoin Daqui a pouco eu vou falar sobre isso Antes de a gente analisar o Crypto Bubbles Vamos lá Quando a gente olha as exchanges Nós seguimos aqui Vendo a reserva das exchanges Deixa eu ver se ele abre o gráfico sem fazer login Abre sim Vemos a reserva de bitcoin nas exchanges Ainda em níveis muito baixos Atualmente, praticamente com 2 milhões Ou seja, já perdeu os 3 milhões Que era da reserva de bitcoin anteriormente Em torno de 3 milhões 3 milhões e 300 e atualmente está aí com 2 milhões 900 e poucos mil bitcoins Então, podemos ver que a reserva de bitcoin nas exchanges tem diminuído bastante Agora, os mineradores Agora, os mineradores que é quem atualmente detém o poder de venda de bitcoin OTC para os ETFs Também está aí com as suas reservas diminuindo Ele pede para eu fazer login Vamos ver se ele permite aqui que eu faça o login rápido Para a gente poder E eu não posso deixar esse vídeo grande, gente Porque eu tenho que subir E a internet, como eu já falei É de satélite Não é tão boa como a gente gostaria Então, vamos lá Deixa eu diminuir aqui para 2023 para frente Reserva de bitcoins nos mineradores aí caindo Recentemente, tivemos aí uma pequena alta E provavelmente foi a última entrada de bitcoin nos ETFs Diminuindo de 1 milhão 817 mil para 1 milhão 813 Ou seja, diminuindo aí cerca de 4 mil bitcoins Saíram das carteiras dos mineradores para carteiras de compradores Inclusive, pode ter sido parte ser comprada lá Pelaquela empresa que eu mostrei no início Que comprou mais 150 mil dólares em bitcoin Ok? Então, vamos lá Ou seja, mais 150 É, 150 mil, eu acho, não foi? 150 milhões Ali ficou meio confusa a notícia Então, vamos partir agora para o Crypto Bubbles Que eu vou falar para vocês A importância de você entender Como você deve investir em Memecoin Ok? Vemos a Brett com 25% Vemos a Flock com 3% Se a gente olhar na semana A maioria das criptos é em queda Mas a Brett que está nas top 100 E a Flock seguem em alta E se a gente buscar aqui nas top 200 Nós vemos algumas Memecoins Como a People aqui A Mel E se a gente for buscar mais para trás Nós temos grandes Memecoins com alta Como a Mother, a Beer Várias Memecoins em alta Então, vamos lá Como você pode se expor a Memecoin Mas tentar não tomar uma lapada Porque, lembre-se Memecoin não é criptomoeda de hold Memecoin é criptomoeda de você aproveitar a oportunidade Raras exceções Dão certo com Memecoin de hold Assim como deu com a Doge With Hat Com a Pep Com a Shiba Com a Bonk Mas a grande maioria Você não consegue Parece que com a Brett Também está dando certo Então, uma forma de você Estar exposto em Memecoin Sem um medo de perder tanto capital É dar liquidez ao mercado Utilizando pares com Memecoin Desta forma Infelizmente, eu não estou conseguindo Abrir aqui As minhas DeFi Para mostrar a vocês Mas, por exemplo Lá na Meteora Você pode fazer Uma 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 piscina de liquidez Por exemplo Com a moeda Tramp Com a moeda Tramp Aqui Deixa eu ver se ela aparece aqui Não está nem nos top mil Olha só Tramp Tramp deve ser uma moeda Bem Bem baixinha Deixa eu ver se ele abre o CoinMarketCap Não abre nem o CoinMarketCap Para eu poder analisar Deixa eu ver se abre a DexScreener Para ter uma ideia Mas Uma moeda como a Tramp É uma moeda que a gente tem ganho Muita grana Utilizando lá A Meteora Com piscina de liquidez Ok? A moeda Beer Também a gente ganhou Bastante Grana Utilizando ela Em piscina de liquidez E aí qual seria a estratégia Que eu Passaria para vocês Primeiro Pegar o alto volume Como a moeda Beer Olha só Como ela vem se comportando Aí Né? Isso aqui é antigo Quando ela lançou Depois ela cai Só que a partir daí Que ela cai Deixa eu colocar no 4 horas Aqui Nós temos Um movimento Bem interessante Praticamente Em Pô não Eu não estou na moeda correta Gente Gente, peraí, 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 peraí Beer Ok Agora sim Agora sim Pronto Olha só Essa é a moeda Beer Esse é o comportamento dela Ela foi lançada em maio E de maio Até O dia de hoje Nós temos aí 2.800 2.700% De alta É uma alta Absurda Mas Quando você começa A ganhar Taxa Com as piscinas de liquidez Que você coloca aí O que é que você deve fazer Então Vamos lá Eu vou tentar Explicar um pouco A estratégia aqui De forma teórica Para você Você entra na Meteora Por exemplo E abre uma piscina de liquidez Com Beer E Sol Ok Coloca sempre Um range De alta Maior Infelizmente Neste caso Você vai ter que Estar exposto Em mais tokens Beer E menos tokens Solana Porque Conforme o token Beer Aumenta Ele vai trocar O contrato inteligente Vai trocar Todo esses Beer Por Solana Mas aí você vai ganhando Aumento no seu capital A partir disso Vai ganhando também Taxas Com isso Você Fica exposto Um pequeno tempo Às vezes 2, 3 dias É mais que suficiente E todas as taxas Que você ganhar Você vai transformando Então Na Mimicoin Que você quer comprar Se este caso Você quer segurar Por mais tempo Para pegar a alta Da Beer Você começa A pegar estas taxas E comprar Beer Depois de 3, 4 dias Que a sua liquidez Ganhou uma altazinha Você desfaz Essa piscina E conserva Apenas Os tokens Beer Que você comprou Com as taxas Dessa forma Você tem Está exposto A Mimicoin Só que com o dinheiro Que você recebeu De geração de taxa É o que eu chamo Dinheiro grátis Desta forma Você fica exposto E se perder tudo Você nem colocou dinheiro Porque você já salvou O seu amigo bêbado Desfazendo a piscina De liquidez Depois de ganhar a taxa Infelizmente Não dá para eu mostrar Mas eu entrei Por exemplo Com mil dólares No token Tramp E Solana Eu já mostrei Você pode ver lives antigas Eu mostrando Semana passada E eu já ganhei Quase 200 dólares De taxa Nessa piscina Então agora Eu posso retirar A minha grana E pegar esses 200 dólares De taxa E comprar todo De token Tramp E aí eu deixo De hold Para ganhar Se ela fizer 100, 200, 300, 500 E se perder Foram tokens grátis Porque eu já salvei O amigo bêbado Então se você Não entendeu Eu gostaria Que você deixasse Aí nos comentários Para ver Como eu posso Explicar De uma forma Melhor Para que você Se faça entender Infelizmente As páginas Não dá para eu abrir Para fazer tutorial Apesar de que tem Um tutorial Para membros Então se você É membro Já tem acesso A um tutorial Que eu fiz Para membros Exclusivo Sobre a meteora Ok Então aproveite Já se torne membro E tenha acesso A esse conteúdo exclusivo Mas dessa forma Você está exposto Em meme coin Sem correr O risco De perder O seu capital Tá bom Então espero Que tenham gostado Do vídeo de hoje Infelizmente Eu não posso Fazer mais longo Mas tentarei Durante esse período Que eu estou Navegando aqui Olha só Olha só O mar Deu para ver Rapidinho Enquanto eu estou Navegando Eu vou estar trazendo Conteúdo para vocês Aqui também Tá bom Deus abençoe a todos Estamos juntos A gente se vê aí Na próxima live Ou no próximo vídeo Amanhã Às 11h30 da manhã Do Brasil 3h30 da tarde Em Portugal Eu estarei aqui Com vocês Tchau 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 Tchau